3, 2, 3... E a gente vai fazer uma receita de pão integral. Bom, esse pão integral é, na minha opinião, o mais gostoso. Lógico que essa é a minha opinião, mas eu tenho uma certa dificuldade com pão integral, vou confessar pra vocês. Não sou a maior fã de farinha integral, porque eu acho que às vezes ela pesa demais. Então, eu tava fazendo, fazia muito tempo já querendo desenvolver uma receita de pão integral que fosse fofinha, que fosse gostosa. E eu, depois de alguns testes, assim, alguns vários testes durante esses últimos meses, aí eu cheguei nessa receita, consegui desenvolver ela, fiz umas adaptações de algumas receitas que já existiam e tal. E eu quis muito, eu queria muito um pão integral que não levasse nada de lactose e não levasse nada de origem animal. Eu queria que fosse algo vegano, né? Se é assim que a gente fala. Então, esse aqui não tem lactose, não tem ovo, não tem manteiga também. Tem gordura, mas não manteiga. E, olha, deixa eu mostrar pra vocês como é que é. Eu já vou adiantar, porque eu já tenho um pronto aqui. Vamos dando os beijos de vocês, os coraçõezinhos, os comentários, deixem os comentários aí, ó. Esse aqui é o pão, eu decorei ele por cima com... Eu vou mostrar, vou falar pra vocês depois como que eu decorei, tudo bonitinho, mas... Eu tô doida pra cortar ainda, não cortei ele, então... Vamos ver, eu vou deixar ele aqui de lado e vamos fazer essa massa. É super fácil, essa massa, assim, é em 5 minutos. O pessoal tá falando aqui... Oi, pessoal. Todo mundo entrando aí, comentem aí onde vocês estão falando. Deixem as dúvidas de vocês, o Lincoln, que é o meu marido, tá com o celular na mão, ele vai filtrando aí os comentários, o que der pra ler, o que der pra gente responder. É muito comentário, gente, a gente agradece aí os ois, os beijos. E estão falando da sua barriga já, aqui. Aqui, ó. Hoje eu estou oficialmente na metade da gestação, 20 semanas hoje. Tá aparecendo a barriga, né? Vamos começar essa receita, ó. Eu vou fazer ela na batedeira. Pessoal perguntando aqui se é vegano. O que que é vegano? É, se o pão é vegano. O pão é vegano, porque ele não tem nada de origem animal. Vegano é tudo que não tem nada animal. Você quiser a receita original, quer dizer, na verdade nem existe mais receita original, já adaptei tantas vezes essa receita que... Mas se você quiser substituir o óleo que eu vou colocar aqui por manteiga, você pode, derretida ou não. Ou o leite que eu vou usar, que eu vou usar um leite vegetal, você pode usar o leite normal. E aí você não precisa ser vegano, mas essa é a minha receita. Se alguém perguntar da receita, você vai falando aqui. Vou falando aqui e depois vai ter o link, eu vou deixar o link no post do blog, vai ter post com essa receita escrita também e vai estar esse vídeo anexado aí no post do blog, então vocês vão poder reassistir. Vou começar colocando farinha integral. Esse é um pão 100% integral, então ele leva só farinha integral. Aqui eu tenho duas xícaras e um quarto de farinha integral. Junto da farinha eu vou colocar o fermento, uma colher de sopa de fermento biológico seco. Tem que ser o fermento seco, aquele de pão mesmo, porque se você usar aquele químico de bolo, não dá certo, não funciona. Aí pra alimentar esse fermento, o fermento funciona muito bem com açúcar, ele desenvolve melhor. Então a gente vai colocar três colheres de sopa de açúcar. Tô usando o açúcar cristal aqui, você pode usar o que você tiver em casa, pode até ser o mascavo, ele vai dar um sabor assim bem legal também pra receita. Então vai de novo ali, farinha. Farinha, açúcar, fermento. E aí se você quiser usar o fermento fresco, não vou saber de... Quer dizer, a proporção é metade, né? Você tem que usar o dobro da quantidade do fermento fresco, porque esse aqui ele é mais concentrado, o seco. Pessoal, perguntei em substituição aqui, por exemplo, mascavo. Pode usar o mascavo, hã? O açúcar serve, na verdade, ele não vai deixar essa receita doce, ele só vai alimentar o açúcar, o fermento, ele ajuda a ativar o fermento. Não põe sal, né? Juntinho ali. A gente vai colocar daqui a pouco, ó. Aí agora eu vou colocar o óleo. Aqui eu tô usando o óleo de abacate, que é o que eu tô tentando usar aqui em casa, mas você pode usar óleo comum, pode usar azeite, pode usar manteiga derretida se você quiser. Tem um quarto de xícara aqui de óleo. E aí junto disso eu vou colocar 250ml, que é um pouquinho mais do que uma xícara, ó. Deixa eu até mostrar aqui, ó. Dá uma xícara e um titiquinho só a mais, assim. Que é 250ml de leite que esteja morno. O meu eu aqueci no micro-ondas, deixei um minuto no micro-ondas. E eu aqueci ele, mas você pode... O meu é leite de amêndoas, mas você pode usar o leite comum, pode usar qualquer leite vegetal, ou então pode até usar água também, se você não quiser fazer com leite. O pessoal perguntando até do óleo de coco. Pode ser óleo de coco também. Leite de coco. Pode, pode ser. O leite de coco ele geralmente deixa um pouquinho mais pesado as receitas, mas pode ser também. Qualquer líquido que você quiser. Aí eu vou fazer na batedeira. Se você não quiser fazer na batedeira, faz na mão, mas aí usa uma colher de pau, porque essa é uma massa que ela fica meio mole. Então não é aquela massa que você vai ficar sovando, sabe? Você vai só misturar ela com a colher. Então como ela vai grudar toda na mão, eu tô usando a batedeira, e aí você pode usar uma colher de pau dentro de uma vasilha normal, e aí misturando. Aí agora essa massa precisa ser sovada. Eu vou colocar o sal também, mas primeiro eu vou começar a misturar, pra ter certeza de que o sal não entra em contato direto com o fermento, porque o sal, ele bloqueia a ação do fermento, ele mata o fermento. Então a gente vai me dar uma misturadinha aqui primeiro, rapidinho. Por hoje eu fui respondendo a maioria das perguntas aqui, né? Mas tem uma curiosidade aqui em questão do horário. Aqui são 6 e 7 agora, uma hora de diferença só do Brasil. Ó, misturei aqui, ó, rapidinho, aí agora eu já vou colocar o sal, e a gente termina de misturar nessa receita. Ó, o sal, vou colocar uma quantidade ao olho aqui, mas diria que assim, uma meia colher de chá. Por que o sal agora? É, eu coloco depois, tava explicando isso agora, a gente coloca depois, porque pra ele não entrar em contato direto com o fermento, porque senão ele não ativa o fermento. Aí agora a gente tem que deixar isso aqui sovar por 5 minutos. Ele vai ficar, ó, você vai ver que ele é uma massa mole, eu vou pegar uma colher, uma colher aqui da fábula, só pra tirar aqui, ó, a farinha, pra farinha se incorporar. Mas é uma massa mole, se tiver mole demais, 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 você pode pôr um pouquinho de farinha a mais, dependendo da sua farinha, né, cada farinha absorve os líquidos de uma forma diferente. Aí você pode colocar um pouquinho mais, mas geralmente não precisa. Vamos ver como é que vai tá essa aqui hoje. Hoje de manhã eu fiz a receita, e nem precisei adicionar mais farinha. Mas essa aqui tá meio mole, quem sabe eu coloque um pouquinho ainda. Só perguntando... Eu vou mostrar exatamente o ponto da massa pra vocês. É como se fosse uma massa de bolo bem pesada. O pessoal perguntando se aquelas fazedoras de pão, se funciona... Eu não sei. Pra falar a verdade, eu nunca usei a máquina de fazer pão. Então eu não vou saber dizer pra vocês se funciona, sabe, certinho. Mas... Eu acho que sim. Acho que funciona aqui. Tem um pão normal esse aqui. Vou colocar uma colher de sopa a mais de farinha, só que eu tô achando que tá muito mole. E aí você vai... Com qualquer massa de pão, qualquer massa de pão, é assim, você tem que... Tem a quantidade de farinha na receita, mas você tem que olhar a massa. Então todas as receitas que eu posto pra vocês que são de massa de pão, que tem a ver com massa que vai com fermento de pão, sempre olha como que tá a massa no vídeo e aí você tenta deixar a massa igual. Porque às vezes pode ser que precise de um pouquinho mais ou um pouquinho menos de farinha. Mas a gente vai mais pela consistência. É, poder fazer à mão, claro que pode, mas vai demorar mais, né? Pode. Então, é cinco minutos, é só ir misturando com a colher de pau. Você só vai trabalhar o glúten, né? Essa massa precisa ser sovada um pouco, apesar de ser uma massa mole, mas ela precisa ser sovada, porque senão fica... O pão fica pesado, né? Então são cinco minutos batendo ela, com uma colher de pau vai misturando e aí depois... Ou então cinco minutos na batedeira também, que daí é mais prático. É uma massa mole da... Quem sabe, eu não testei, mas quem sabe até na batedeira comum de... Talvez não precise ser nessa planetária, mas não tenho certeza que eu não testei. Tem alguma dúvida aí de alguém? Se vocês tiverem dúvidas de outras receitas, podem deixar aqui também, que a gente vai tentar responder. A Fran dizendo aqui, talvez até por experiência própria, falando que a batedeira comum, pode não ter força e queimar. Ah, sim. Mas é pra uma massa de pão normal, sim. Mas como essa é uma massa um pouquinho mais mole, talvez dê... Ela nem vai ficar batendo, né? É, porque é uma massa mais mole, tá vendo como ela é mole? Ó. Não sei o que aconteceu aqui, que eu coloquei a mais aqui, que tá precisando de mais farinha. Hoje de manhã eu fiz essa mesma receita, mas tá vendo, ó. Depende até do clima. Vou colocar... Essa é a terceira colher de sopa a mais que eu tô colocando aqui. Eu acho que com essa... Eu acho que já deu com essa aqui. Quando vai ao ar o bolo de morango chantilly? Bolo de morango vai semana que vem. Semana que vem ele vai ao ar. Quarta-feira que vem. Ó, eu fiz o Dinner Rolls e ficaram maravilhosos. Não é uma delícia essa receita? Melhor pão que já fiz. Ele é super fofinho, não é? Ele é muito levinho. Esse Dinner Rolls é maravilhoso. Tem muita gente experimentando essa receita e fazendo e gostando. E ó, olha aqui, ó. Mostra aqui a massa, ó. Exatamente assim que a gente quer. Tá vendo o quê? Eu vou até pausar aqui pra mostrar pra vocês o ponto. Tá vendo que ela é uma massa mole? É uma massa mole, mas ela não é tão molenga assim, ó. Você consegue pegá-la com a colher de pau, ó. Pode colocar castanhas, outras coisas, outros grãos. Pode, você pode pôr semente de girassol, pode pôr linhaça, você pode colocar o que você quiser aí. Qual que é o melhor momento? No final, pra bater aqui? Depois, é. Quando tiver no final já, como eu tô fazendo na batedeira, pra não triturar demais a castanha ou o que você quiser que você estiver colocando, deixa pra colocar um pouquinho mais quando tiver quase pronta a massa já. Ó. Aí você vai sovar isso aqui. Depois de sovar essa massa, você vai deixar ela, você vai cobrir isso com plástico filme. Nesse mesmo bão, não precisa transferir pra outro, não precisa passar óleo em cima nem nada. Você só vai cobrir isso com pano ou com plástico filme e aí deixar essa massa crescer por uma hora. Não precisa nem ser duas horas, que é o normal, mas uma hora vai ser suficiente pra ela crescer bastante. Se você quiser deixar ela crescer um pouquinho mais que uma hora, duas horas também, não tem problema. Mas ela vai crescer, ela vai crescer rápido. E aí, dobrar, duplicar essa receita, se você quiser duplicar essa receita, você pode fazer mais pães, mas eu acho que é perfeita essa quantidade, dá um pão certinho antes da pintada, são só nas dois. Então, um pão é suficiente pra gente. Pronto. Depois que sovar essa massa, agora... Já deu os cinco minutos, né? Que a gente sovou isso aqui? Tá deu. Pra ir, né? Então, recomeçou? Depois que você sovar essa massa aqui, aí a gente... A gente coloca agora ela pra descansar. Vou só... Ó, só mostra o ponto aqui dela, ó. Ela fica bem assim, meio mole, é assim mesmo. Por isso que é bom você não colocar a mão na massa, porque dessa vez, não. Porque é uma massa muito mole, ela vai grudar toda. E esse é o segredo desse pão, porque se você colocar farinha demais, aí vai ficar um pão pesado. Aí agora é só a gente cobrir isso com pano e colocar num lugar bem quentinho da sua casa. Já ouviram essa frase muito? Coloca num lugar bem quentinho da sua casa. Aqui em casa eu coloco dentro do micro-ondas, com ele desligado, obviamente, porque é o lugar que ele fica... que cresce mais rápido a massa. Cresce melhor do que no forno. Então é aqui que eu vou colocar. Deixar essa massa descansar. Vou olhar o tempo aqui, 6h15, então quando for 7h15, eu volto a mexer nessa massa. Quando der 7h15, no meu horário aqui, né, quando der depois de uma hora, aí você vai transferir essa massa pra uma forma de pão. Só espalhar ela na forma de pão. Tem a sua forma untada, ou você pode pôr um taco com óleo, ou com margarina, com manteiga, o que quer que seja. Ou então você pode colocar o papel manteiga, que é como eu fiz, pra você não precisar usar gordura adicional. E aí você vai colocar essa massa na forma de pão, e deixar ela crescer de novo por mais uma hora. Então no total, essa massa cresce duas vezes, cresce duas horas. Então uma hora agora, depois põe na forma e deixa ela crescer mais uma hora. E depois disso é só colocar isso pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Vai ficar lá mais ou menos uns 25 minutos, por aí. Vai depender do seu forno. Se você quiser decorar o seu pão, como eu fiz aqui... Não dá muito pão, né? Ele rende um pão. É um pão desse tamanho normal de pão, né, da forma de pão. Aí se você quiser essa decoraçãozinha por cima, antes de colocar no forno, é só você pincelar ou um ovo batido, ou um pouquinho de azeite, que é como eu fiz aqui, eu não queria usar nada de ovo, então eu pincelei um pouquinho de azeite bem delicadamente na massa, antes de pôr ela pra assar. E aí eu salpiquei aqui, ó. Vocês podem ver, aqui tem aveia, tem gergelim preto, gergelim normal, e semente de... de girassol. Foi o que eu coloquei por cima, só espalhei por cima e coloquei pra assar. Descanso uma hora lá, então. Descanso uma hora agora, depois você transfere pra forma de pão, deixa ele crescer mais uma hora. Ah, mais uma hora, então total duas. Total duas horas ele cresce. Mas olha que fácil, cinco minutos você vai sovar essa massa, não precisa nem ficar lá botando força, só ir misturando com a colher de pau, ou na batedeira, e é super prática essa receita. Eu achei, assim, incrível. E agora vou mostrar pra vocês como é que fica, ó, já estamos assim prontos. Como vocês não vão querer ficar duas horas esperando esse pão pra ficar pronto, eu já fiz um, né, já deixei adiantado, pra poder mostrar pra vocês. E vamos cortar, ver como é que tá? Vamos lá, muitas perguntas aqui. Perguntas, então pode falar alguma aí, enquanto eu corto o pão, a gente vai respondendo. Isso aí. Ó, olha que fofinho, olha como ele corta fogo, como ele corta bem. Ó, no lugar do óleo pode usar água? Pode, no lugar do óleo não, porque o óleo tem outra função, ele vai amaciar a massa, né? Então precisa de um pouquinho de óleo. Olha como é macio esse pão, ó. Pode triturar linhaça ou semente de girassol, né? Pode pôr na massa semente de girassol. Não, não, triturado em vez do óleo. Pode ser também, que daí ele substitui, né, o óleo. Olha só esse pão. Eita, caiu tudo aqui o grão. Ó, mas ele é fofinho, tá vendo? Ele é muito fofinho. Tá vendo esses buraquinhos aqui? Isso aqui são bolhas de ar, que é exatamente isso que a gente quer. Isso ajuda o pão a ficar mais leve. Ele é um pão muito fofinho e 100% integrado. Segura só numa ponta pro pessoal ver. Tenta dobrar. Dobrar, como assim? Dobrar o pão. Dobrar aí, o pão? Volta, volta. Assim? Eu não entendi como é que você quer. Não, assim mesmo, pra mostrar que não esfarela, né? Ele não esfarela, ele é um pão macio. Fala aí o que você achou, o que você falou pra mim quando você provou esse bolo, quando eu cheguei nessa receita, eu fiz essa semana. Aí o Lincoln experimentou, fala aí o que você disse pra mim. Nem vou lembrar. Ah, foi o melhor pão que eu já comi. Foi o melhor pão integral que eu já comi. Então, gente, pra quem tá aí de dieta, quem tá cuidando da saúde, querendo, deixa eu pegar alguma coisa pra passar nesse pão, né? O pessoal perguntando das quantidades vai estar aqui, né? Daqui a pouco, né? As quantidades vão estar todas aí. Eu vou colocar no link do blog. Eu vou deixar o link, quando terminar esse ao vivo, eu vou fazer o post no blog e aí eu vou colocar o link pra vocês. Muita gente pedindo receita. A receita, e o vídeo vai ficar disponível aqui pra vocês. Então, vocês vão poder, vocês vão poder reassistir e aí pegar a receita. Vou passar só um patêzinho que eu fiz aqui, um patê de azeitona com feijão, que a gente tá tentando ser mais fitness aqui em casa, né? Comendo só mais integral, tentando evitar... Enquanto isso, o pessoal pedindo bolo aqui, é doidado de receita. Tô tentando cuidar, gente. Não posso engordar demais. Então, ó, vamos provar esse pão, ó. Vou cortar, pegar um pedacinho aqui. Mas olha, gente, é sério, ele é muito fofinho. Vamos ver. É demais. É muito bom esse pão. Ele não fica aquele pão pesadão, sabe? Tô com a boca toda suja, né? Não fica um bolo pesado, ele fica super gostoso, 100% integral, então não precisa nada de farinha branca. Você pode congelar esse pão também, se você quiser, depois de assado. Congela ele, embrulha ele bem pra ele não entrar nada de água do freezer. Daí você pode manter ele ali por um mês tranquilamente no seu freezer e aí você pode ter pão quando você quiser. Se quiser já congelar ele fatiadinho, você pode ter as fatias certinhas pra sua semana. E é um pão muito gostoso que eu espero muito que vocês gostem. Espero muito que vocês tenham gostado. Olha que rapidinho, a gente já fez essa receita, não deu nem 20 minutos, acho, de ao vivo. Espero que vocês tenham gostado e eu queria agradecer assim de coração a todos vocês que participaram desse vídeo e quem não participou e tá assistindo esse vídeo depois também, obrigada por estar aqui comigo. e tem alguma outra pergunta, alguma coisa antes da gente se despedir? O pessoal pode fazer as perguntas de novo lá pra aparecer, né? Pode deixar nos comentários que a gente vai tentar responder depois também se vocês tiverem algumas dúvidas aí. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, foi um prazer estar aqui com vocês e se você gostou desse vídeo ao vivo, se você quer ver mais vídeos ao vivo, não esquece de deixar o seu joinha nesse vídeo e deixa os seus comentários, deixa o que você achou aqui e a gente se vê nos próximos vídeos. sexta-feira tem vídeo novo, tem vlog, tá bom? Beijos!